Quem disse Rafa e Luiz acertou, família? Gente, aperta meu aqui. Que honra, que honra ter vocês aqui. E eu já tô filmando eles o que? Comendo. Viemos aqui comer um japa, entendeu? Aninha Fitch, eles não quis sair da... Bom dia, gente. Sim, estamos na Elo House. Tã, tã, tã. Vindo mistério. Acabou que ontem eu não gravei que a gente ficou... A gente saiu, né? A gente ficou conversando. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente vai gravar. A gente queria provar. Top. E a gente tá aproveitando. Pãozinho, já comi. Queijo, presunto. Luiz também tá comendo. Tá entrando um solzinho assim. Não se iludam. Tá um frio. Foi de noite, foi muito frio, gente. A gente tá andando aqui pela Elo House. E que casa grande. É muito grande aqui. Eu via pelos vídeos, mas você não tem noção. É muito grande. É espaço pra qualquer coisa. A gente já tá aqui, louquinho, querendo fazer um monte de vídeo. Querendo botar flau aqui, infláveis. Ó, o Luiz já achou uma bola. Ele e o Matheus, eles não conseguem. Não é uma bola, é um coco. Ah, não. Uma bola assim. E eles tão lá, ó. Eles tão lá. Tem um gol. Ali atrás tem uma quadra. Nossa, tem muito espaço pra fazer vídeo, gente. É muito legal. Mas olha o look dela. O look de rap. Batalha de rap. Quem vai ganhar isso hoje, galera? Eu. Vocês tão preparados? Vai morrer. Cadê? Tem gente aqui. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Gente, eu acho que eu vou ganhar... Fazer uma foto topíssima. E vocês vão lá curtir. A gente vai fazer agora uma foto pra Elotinho. Todo mundo organizando aqui. Vai sair lá, né, gente? É, mas é assim. É de noite que eles... Ó, todo mundo. Até a Aninha tá aqui. A Aninha. Da faculdade pra cá. Da faculdade, diretamente pras gravações. Pessoal ali organizando a foto. Gente, já saí do patinho direto pra comilança. E, ó. Não deu nem tempo de sentir saudade. Olha quem que tá aqui, gente. Rafa Luiz já vieram aqui pra BH. Trouxeram de brinde o Matheus, né? Já estamos muito amigos. E o resto da galerinha vocês já conhecem, né? Breno, Piscinaldo. Bom dia, gente. Primeiro dia aqui na Ellen House, né? Rafa ali, ó. Rafa comendo, tomando café da manhã. Estamos aqui tomando café da manhã. Vamos gravar vários vídeos hoje épicos pra vocês. Tô animado. Tô animado. Tô animado para vários vídeos hoje. Tchau. Tchau.